Nesse vídeo, quero falar sobre resolução de exercício que envolve frações. Aqui eu tenho o meu exercício 2, que diz o seguinte. Numa caixa, existem 80 bombons. Calcule 2 quinto desses bombons. Nesse caso específico aqui, eu vou utilizar multiplicação de frações. Tá? Basta que eu multiplique 2 quintos por 80. Aqui eu vou colocar o número 1 embaixo como denominador, para ficar mais fácil quando eu for fazer a multiplicação. Lembrando que multiplicação de frações, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, aqui, 2 vezes 80, 160. 5 vezes 1, 5. Lembrando que nenhuma fração, o que existe é a divisão entre dois números. O numerador dividido pelo denominador. E quando eu fizer isso, 160 dividido por 5, nesse caso aqui, vai dar como resultado 32. Portanto, eu tenho como resposta 2 quintos de 80 bombons, 32 bombons. Bom bons. Obrigado. 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 Obrigado.